Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês mais um docinho de festa trouxe para vocês um brigadeiro de maracujá gourmet e espero que vocês gostem do vídeo então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo vamos começar, vamos precisar de um leite condensado, um creme de leite, uma colher de sopa de manteiga sem sal pode ser margarina, um envelope de suco no sabor maracujá, pode ser pó saborizante duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, colher medidora e 50 gramas de chocolate branco nobre em uma panela vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, a misturinha de farinha com água é importante passar a misturinha da farinha pela peneira, eu gosto de fazer essa misturinha eu sei que tem pessoas que preferem colocar a farinha direto, mas eu não gosto então é importante você passar pela peneira o suco, o pó do suco e a manteiga, mistura bem, deixa bem homogêneo para levar no fogo médio baixo vamos ficar mexendo até chegar no ponto, é aquele ponto bem firme, ponto de cambalhota que eu vou mostrar agora para vocês no vídeo então aqui eu já cheguei no meu ponto, você virou a panela, caiu todo para o canto esse é o ponto, então agora a gente vai tirar do fogo e acrescentar o chocolate branco a gente vai misturar bem até derreter por completo o chocolate branco derreteu todo o chocolate branco, a gente vai reservar vou colocar aqui em um prato e vou cobrir com um plástico filme como eu sempre digo, eu gosto de fazer sempre um dia antes e deixo ele esfriando fora da geladeira em temperatura ambiente agora vamos enrolar, aqui está o meu doce totalmente frio as minhas forminhas, eu vou enrolar esse docinho com manteiga porque eu vou usar esse confeito aqui que ele é mais difícil de aderir no docinho e a manteiga vai facilitar a forminha que eu uso é a número 6 então a gente vai enrolar os docinhos, hoje quem está me ajudando é a minha irmã então eu enrolo, passei um pouquinho de manteiga na mão, pode ser margarina também enrolo ele, coloco ali no confeito e enrola novamente no confeito para ficar bem certinho agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e pronto pessoal, o resultado foi esse essa receita rendeu aproximadamente 70 unidades de brigadeiro de maracujá gourmet e fica uma delícia eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e o vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado me deixe aqui nos comentários falando o que você achou e eu tenho outros vídeos de docinho aqui no canal eu vou deixar uma playlist completa passando aqui na tela, tá bom? então é isso pessoal, um beijo e até o próximo vídeo